Começou hoje em São Paulo o julgamento do ex-policial militar acusado de participar da chacina que deixou oito corintianos mortos em 2015. A repórter Débora Oliveira está em frente ao fórum e tem mais informações. Boa noite, Débora. O julgamento já acabou. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Olha, Boris, o julgamento ainda não acabou. Nesse momento está acontecendo uma pausa para o jantar. Em seguida, o julgamento volta com os debates. Depois disso, terão as réplicas, réplicas. Isso acontece em todo julgamento e significa que esse julgamento deve ir até o final dessa noite ou até, quem sabe, o início da madrugada. Mas a juíza quer concluir o julgamento do ex-PM, Rudinei dos Santos, ainda hoje ou no início da madrugada, como eu acabei de falar. Eu estive lá dentro agora há pouco, ouvindo pouco do que ele estava falando para a defesa. Ele continua sustentando a versão de que ele é, sim, inocente, que ele até sabe quem são as pessoas que cometeram essa chacina em 2015, mas que ele só vai falar sobre o serviço de proteção à testemunha, porque ele tem medo que a família sofra alguma represália. Só lembrando que Rudinei foi acusado de cometer uma chacina no ano de 2015 e teria matado oito corintianos no pavilhão 9, que seria a sede da torcida do Corinthians, em Osasco. Débora Oliveira, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News.